Bom dia, companheiros, companheiras, uma boa noite para todos, uma boa noite para todas. Eu quero aqui, em nome dos partidos que compõem o Bloco Minas Sem Censura, o PT, o PMDB, o PCdoB e o PRB, trazer a solidariedade dos nossos 23 deputados, a greve dos professores, professoras e a greve da Polícia Civil e ao movimento também da Polícia Militar. Todo o apoio do nosso Bloco, do nosso partido, à luta de vocês. Quero saudar aqui especialmente ao Sindicato, através da companheira professora Bia Beatriz, pelo belo trabalho que a direção do sindicato vem fazendo e pela liderança que os professores têm demonstrado por esse estado de Minas afora. Então, um grande abraço para os nossos professores e professoras que a gente pede na sala local. Queria também fazer uma saudação especial ao Denilson, esse bravo companheiro também, que junto com a diretoria do sindical, vem realizando o trabalho de unificar a Polícia Civil aqui em Minas Gerais, fazendo com que a categoria tenha dignidade, que merece, que sempre teve. Parabéns aos companheiros da Polícia Civil também, Ingram. Uma salva de palmas. E queria também solidarizar com os companheiros da Polícia Militar, que também fazem aqui o seu movimento e dizer a eles para continuar firme na luta contra o governo Anastasia, o PSDB, o governo Aécio, o Projeto Aécio e esse conservadorismo de Minas Gerais. O companheiro Elismar Prado já usou a palavra para expor a vocês o que nós estamos planejando fazer na Assembleia em favor da luta de vocês. Mas eu queria fazer um compromisso com vocês, muito claro aqui em Praça Público, tanto com os companheiros da Polícia Civil, quanto com os nossos trabalhadores de educação. Nós não vamos, e esse compromisso está feito com 23 deputados. O governo Anastasia tem 30 pessoas, 30 nomes, que ele tem que fazer a indicação para trabalhar no IEF, no ITER, nos órgãos que são fundações e autarquias. Esses nomes têm que ser aprovados pelos deputados da Assembleia Exativa. Foram aprovados apenas 7, ainda faltam 23 nomes para serem aprovados. Eu faço um compromisso com vocês, eu e Elismar, em nome do nosso bloco, dos 23 deputados. Enquanto o governador não resolver o problema da greve, da Polícia Civil e da Educação, nós não aprovamos nome nenhum da Assembleia Exativa. Em relação a esses nomes, nós estamos em greve com vocês. Nós não podemos permitir que o Estado e o governador continuem com o descado que tem com o setor público aqui em Minas Gerais. Está aprovado. O déficit zero foi a maior mentira que Aécio Neves e Anastasia fizeram nesse Estado. Nunca existiu o déficit zero. Nunca existiu o que eles chamam de choque de gestão. O choque de gestão é isso que vocês na rua reclamam hoje. É o arrocho salarial. É fazer com que servidores públicos passem fome com salário de miséria. É fazer com que uma professora receba 369 reais de vencimento base, enquanto a lei manda pagar 1.500 reais. Anastasia está fora da lei. É um governo fora da lei que não cumpre aquilo que a Constituição Federal manda. Não cumpre aquilo que o Supremo manda. A polícia civil que está aqui, fique sabendo, o governador Anastasia é fora da lei com as professoras. Não paga o piso das professoras. E isso precisa de ser público para todo o Estado de Minas Gerais. O professor Anastasia, o governador Anastasia, professoras, não cumpre também com a polícia civil aquilo que se comprometeu na campanha. Quero fazer com que eles tivessem um salário digno para a profissão digna que eles têm de garantir a segurança pública do povo mineiro. Isso não é feito por esse governo. E tem mais. Semana que vem, a saúde pública tem a Assembleia marcada e greve marcada. A saúde também estará em greve. E eu queria terminar pedindo a vocês que raciocinassem junto comigo aqui. A saúde pública em greve, a educação pública em greve, a segurança pública em greve, saúde, segurança e educação são obrigações do governo do Estado. O governo que não cumpre as suas obrigações com a saúde, a segurança e a educação não merece o respeito do povo mineiro. E o governador Anastasia tem que sentar com vocês e negociar. Nós vamos estar na Assembleia Deitativa Vigilante. 23 deputados com vocês. Vamos ver se outros deputados também da base do governo ficam com vocês. É obrigação dos deputados estarem com vocês. Vamos fazer esse trabalho de convencimento. Mas principalmente, o que vai garantir a vitória é a unidade de vocês. da saúde, da segurança e a educação. Essa unidade garante vitória que é a unidade do povo trabalhador, é a unidade dos trabalhadores de Minas. Até a vitória, contem com o voto Minas tem censura. E ajudem, por esse interior afora, a dizer o que ocorre na realidade em Minas. O senhor Aécio Neves diz que tem um projeto para ser presidente em 2014. E para isso, ele trava, ele tranca, ele censura a imprensa. Ele não deixa que a realidade apareça. Mas nós vamos fazer o trabalho de formiguinha na internet, com os colegas, para que Minas Gerais e o Brasil saibam que a realidade de Minas é a realidade do salário de fome e de um governo fora da lei. Um abraço, cooperado, e até a vitória. Obrigada, Benilson. Vamos ouvir agora.